Olá, queridos amigos. O capítulo 6 de Lucas apresenta ao leitor o episódio em que os discípulos são criticados por colherem espigas aos sábados. E depois o próprio Jesus realiza uma cura no sábado e recebe a fúria dos fariseus. Temos na sequência a escolha dos doze apóstolos e a versão lucana do Sermão da Montanha. Jesus faz os fariseus entenderem que não havia dolo na colheita manual de espigas aos sábados, traçando um paralelo de quando Davi e os que estavam com ele comeram os pães que estavam sendo trocados no santuário. Além de querer ensinar a guardar o sábado corretamente, o objetivo era também mostrar que Jesus é o Senhor do sábado. Continuando a mostrar a verdadeira forma de guardar o sábado, ao curar o homem da mão ressequida, uma lição salta aos olhos. A verdade que convencerá e encantará a muitos poderá deixar outras pessoas cheias de fúria. A reação das pessoas não pode ser uma motivação para o nosso serviço ao Senhor e sim somente o senso de missão. Os versículos doze ao dezesseis relatam a escolha dos doze apóstolos, a qual aconteceu após uma noite inteira de oração. Deus quer que as pessoas que escolhemos para fazer parte de nossa vida venham como resposta de oração. Assim deve ser com as nossas amizades, com estudos, com a profissão e com os nossos relacionamentos. Curas e pregação de Jesus seguiram a escolha dos doze apóstolos. Todos nós recebemos o chamado para seguir a Jesus. A resposta a esse chamado deve incluir o cuidado, cura e o ensino bíblico, ensino de todos aqueles que o Senhor vai colocar em contato conosco por toda a nossa vida. Jesus é Senhor do sábado e é Senhor da nossa vida. Foram chamados por Ele para viver uma vida de serviço a Ele, cuidando das pessoas que estão ao nosso redor e conduzindo as mesmas para a palavra de Deus e seguir a Jesus como nós seguimos. Verso 37 para você pensar. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Alguém magoou você? Alguém maltratou você? Alguém cometeu injustiça contra você? Certamente isso está provocando raiva, revolta, muita chateação em você. Acabe logo com isso. Procure essa pessoa e ofereça-lhe perdão. Se você fizer isso, obterá a cura que tanto deseja e a paz que tanto aguarda. Amém. Amém.